Calado, está entre os titulares e daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas ele, claro, está no coração dos torcedores. São para a segunda etapa. Acabou perdendo a bola. Aí vem o Felipe Anderson, tenta chamar para a canhota, foi travado. Tem pressão no time da arbitragem. Ainda não se encontrou no jogo. O Fluminense até agora é dono da partida. Rafael, pisa na bola, espera, Felipe Anderson. Zé Rafael, pediu a aproximação que não veio. Então ele joga com o Felipe Anderson. Parece muito a vontade nesse lado do Zé. Escorou o Vanderlã, voltou com o Felipe Anderson. Vai progredindo o time do Palmeiras. Como é que é? Mas não quis saber o Felipe Anderson. Não ficou se lamentando, ele foi buscar de volta. Felipe olhou para meio o cadalho, preferiu tocar de lado com o Felipe Anderson. Vai tentar de novo, olha, agora pintou o chute. A bola chamada, a bola em disputa. Agora sim o Felipe Anderson. E calma. Ela disse, olha, quando me ligam eu nem atendo. Já continuo. Colando um pouquinho mais no Martinelli aqui. O Ganso acaba sobrando, por isso que ele acaba. Direito vindo por dentro. O Aníbal, que normalmente é um jogador muito consistente, está tendo muita... Viu o Rafael Veiga. Onde é que está o Felipe Anderson? Ele contra a manhã. E vem aí o John Arias nessa versão pela direita. Felipe Anderson protege. Caiu. Mais uma vez. É a opção já para ganhar mais... Pelo alto. Cortou o Martinelli. Fica com o rebote aí o Felipe Anderson. Trabalhando para o segundo tempo. O chamado Oxo no 0x0. O Atlético ganha. E entra no lugar do Rafael Veiga com a 23. Em velocidade, vem qualidade na equipe do Palmeiras. Felipe Anderson. Será que vai ser a cena do Felipe? Homem curtinho, né? No Zé Rafael. Vem para a tabela. Feliz. Nino jogando com o Vanderlau. Felipe. Mas tem muita impulsão, muita habilidade atlética o Rony. Felipe. Mais atrás é com o Zé. Vai trabalhando na tabela. Coisa da chamada segunda bola, que é o rebote no meio. Resita. Joga no meio. Espaço curto. Com o Nonato. Com o Marcelo. Falta na jogada. Saiu um gol a qualquer momento aí, viu, Marcelo? Diga, Camila. Vamos lá, mais uma troca do lado do Palmeiras. Saiu com a 9 o Felipe Anderson.